Última pergunta. O Juliano Borges mandou. Como lidar com os pensamentos intrusivos, desfuncionais, sem aumentar o sistema nervoso simpático e ficar hiper-mega ansioso no meio de qualquer ambiente? Tá. Existe técnica... Vocês estão inteligentes nas perguntas. Existe técnica pra isso, tá? Você vai precisar entender um pouquinho primeiro em que momento que esses pensamentos estão vindo. Então, se tem algum contexto que faça com que isso aconteça. E aí você pode mudar esse contexto. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. A toda vez que eu sento pra assistir televisão à noite, eu começo a ter um monte de pensamento intrusivo que não me deixa ficar prestar atenção. Então, tem alguma coisa relacionada, por exemplo, com a hora de descansar. Talvez você não esteja lidando bem com o momento em que você vai descansar. Vamos entender como é que você tá se relacionando com descansar na sua vida? Às vezes é quando, sei lá, vai fazer uma compra. Então, talvez você tenha uma relação ali com dinheiro, com tomada de decisão rápida. Enfim, tô divagando aqui sobre algumas questões. Então, acho que um primeiro momento é você entender esse contexto. Depois você pode usar a técnica mesmo de respiração pra que você vá, tipo, soltando isso e trazendo, tipo, eu estou aqui e agora. Por quê? Porque quando você tá aqui e agora, não dá pra você pensar no ontem, não dá pra você pensar no amanhã. Você tem que estar aqui agora. Então, você começar a esvaziar a sua mente com esse tipo de pensamento que é muito o que vai fazer a meditação. E a gente tem comprovação científica de que meditação, ela diminui a ansiedade. Então, funciona. Eu sei que parece que não, parece muito simples, mas às vezes o simples, ele é complexo quando você tenta executar e não significa que porque é simples não tem resultado. Porque tem. Então, isso, respira fundo. Eu trocaria de ambiente, assim, se eu tivesse sentado, eu falaria pra você ficar de pé. Se você estiver se movimentando, tenta ficar parado. Se você estiver parado, tenta se movimentar. E se movimentar não é sair correndo, mas é, de repente, começar a caminhar, porque você vai trocar um pouquinho ali a forma como você tá se relacionando com aquele meio e isso automaticamente vai alterar o seu pensamento. É incrível isso, mas às vezes, quando a pessoa tá chorando, assim, a gente faz projeções, né, no nosso cérebro. Então, você lembra de algum evento traumático e tá aquela cena pra você. Você tá ali, né? E aí, você tá vendo ali a pessoa morta, como foi, o que aconteceu, o que você sentiu. E aí, você vira pro paciente e fala assim, olha, descruza os braços, relaxa as pernas, levanta. E aí, só da pessoa levantar, ela para de chorar. Mas é porque é como se a cena estivesse ali. E aí, ela levantou, ela desconectou daquela cena. Porque a gente tem isso. Então, muda um pouquinho o seu ambiente, tenta sair um pouco desse lugar, depois você volta. E sempre tentando buscar ali, como a gente falou da dor de estômago, o que que tá causando. Porque se você entender a causa, você soluciona o problema, você tira o sintoma. Galera, faça psicoterapia. Não é que é fácil resolver, né? É muito doloroso, mas às vezes a gente fica tentando, sempre tentando descobrir. Mais difícil, né? É muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu acho que a gente tem preconceito. Não tem um preconceito. É muito gostoso. É um processo que nem quando você faz uma faxina. Você olha, tá tudo uma bagunça. Mas depois que tudo foi pro lugar, nossa, não tem sensação mais gostosa do que você abrir a gaveta, do que você tá naquela casa perfumada, cheirosa. É muito bom. Então, assim, às vezes pra você arrumar tudo, você precisou bagunçar. Saiu tudo no lugar, mas depois tudo se encaixa de um jeito que aquela sensação, aquele bem-estar é maior. Com certeza, eu gostei da analogia. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal. Beleza? Valeu, até a próxima e tchau.